Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. CFC Eduardo Cardoso, informou que os profissionais farão apenas o atendimento àqueles que ainda não se submeteram à perícia médica inicial. Ainda segundo ele, não estão descartadas novas paralisações. Conforme a estimativa divulgada pelo INSS, no início deste mês, mais de 1,3 milhões de perícias deixaram de ser feitas desde o começo da greve. Oakuza 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 Tchau, tchau.